Olá, boa tarde. O governo agora está no ar. O Pantanal está sofrendo com a maior seca dos últimos anos. As forças armadas estão na região para combater o aumento no número de queimadas. A repórter Daniele Popov tem as informações sobre essa operação. Boa tarde, Dani. O trabalho de combate ao fogo não para, não é? É isso, Roberto. Não para mesmo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Bem, Roberto, as ações do Ministério da Defesa fazem parte da Operação Pantanal, que junto com o governo do estado de Mato Grosso do Sul, combate os focos de queimadas. Essa operação é feita no estado porque ela concentra 65% do bioma. Já são cerca de 400 pessoas, entre militares, brigadistas e civis, trabalhando nessa operação. Segundo uma nota divulgada agora há pouco pela Marinha do Brasil, a região possuía 21 pontos de queimadas. Esse número passou para 32 e agora, após três semanas de trabalho, esses pontos de queimadas foram controlados e no momento não há fogo aparente, não há registro de fogo aparente. O monitoramento aéreo é feito pela Força Aérea Brasileira, que faz também o transporte de pessoal, de material e de mantimentos a locais que ficaram isolados por causa do fogo. Quase dois milhões de litros de água foram despejados pelo ar. Roberto, eu volto com você. Tá certo, Dani. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros será reaberto a partir de 18 de agosto. A portaria que autoriza a reabertura foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A abertura será monitorada e deve seguir todos os protocolos de segurança sanitária, como o uso obrigatório de máscara, álcool em gel, disponível em toda a estrutura de visitação, limpeza e desinfecção frequente dos ambientes e a organização de horários para evitar aglomerações. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está localizado no estado de Goiás e tem uma área de mais de 240 mil hectares de cerrado, que abriga espécimes únicas, centenas de nascentes e cursos d'água, rochas com mais de um bilhão de anos, além de paisagens raras. Para quem tiver oportunidade, vale a pena visitar. O governo está equipando os conselhos tutelares de todo o país com veículos e computadores. O objetivo é fortalecer ações de proteção dos direitos das crianças e adolescentes. 79 veículos já foram entregues em 11 estados neste período de pandemia. Das 87 mil violações dos direitos humanos registradas em 2019, 55% foram contra crianças e adolescentes. E para fortalecer as ações de promoção e defesa dos direitos, especialmente durante esse período de isolamento social, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos está equipando os conselhos tutelares. Estamos dando condições e dignidade para os nossos conselheiros trabalharem de uma maneira adequada na proteção, na defesa e na promoção dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Além de carros, os conselhos tutelares também recebem computadores, impressoras, geladeiras, bebedouros, TVs, ar-condicionado portátil e cadeirinhas para automóvel. E a ministra Damares Alves lembra que em outra frente, dentro do Pacto pela Infância, o governo enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei para tornar mais duras as penas contra crimes de pedofilia. Para agravar a pena do pedófilo, do abusador, quando ele for um líder religioso, quando ele for uma pessoa de inteira confiança na criança, como um médico, um professor, um treinador de futebol, um treinador de esporte, a gente agravar a pena dessa pessoa quando ele abusa da confiança da criança para explorar a sexualidade. O governo federal entregou um dos trechos mais aguardados da duplicação da BR-470 em Santa Catarina, localizado entre os quilômetros 51 e 70. A 470 atravessa mais de 20 municípios do estado, como o Blumenau, e é corredor de escoamento para os portos de Itajaí e São Francisco do Sul. É de grande movimentação e representatividade na economia catarinense. Nela, predominam as indústrias têxtil, de vestuário, naval e de tecnologia. O turismo é outro ponto forte, com atrações e eventos conhecidos internacionalmente, como a Oktoberfest. No total, a duplicação da BR-470 em Santa Catarina contempla 73 quilômetros e custará 1 bilhão e 200 milhões de reais. O governo agora fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto